Hoje eu vim falar de algumas situações, algumas doenças que causam trombose, que aumentam o risco da pessoa ter trombose, que são as trombofilias, certo? Você sabe o que são as trombofilias? Quais são os 5 tipos de trombofilias que a gente pode ter? Eu sou Antônio Caceli, sou cirurgião vascular, eu pergunto pra você todo santo dia pra te ajudar a cuidar da sua circulação. Então eu vou falar pra você um pouquinho sobre as trombofilias, que são os 5 tipos inicialmente. É a deficiência da proteína C e deficiência da proteína S, que são duas proteínas, pessoal, que controlam a nossa coagulação. A mutação do fator 5 de Lyric, que é um fator também de coagulação. A alteração do gene da antitrombina e a síndrome do anticorpo antifosfolipídeo. São 5 doenças, 5 coisas que a gente vai dar algumas dicas aqui pra vocês sobre como que funciona, do que fazer, tá certo? Então, primeiro, a gente tem que entender o que é a coagulação. A todo momento no nosso corpo, existem dois sistemas. Um sistema que fabrica trombo, que produz trombo, exatamente. Toda hora do nosso corpo isso acontece. E um sistema que previne a formação de trombo. Por isso que quando você corta, logo em seguida já forma uma casquinha pra poder estancar aquele sangramento. Então, quando a gente faz um machucado, corta, arranha, tá certo? Logo, tem algum mecanismo que deflagra uma cascata de coagulação. A gente tem mais de 10 fatores. Fator 1, 2, 3, 8, 9, 10. E eles vão trabalhar como se fosse uma orquestra. Vão fazer como se fosse uma coisa harmônica. Onde vai deflagrar uma cascata, onde um fator vai ativando o outro, cujo objetivo final é formar aquela casquinha do machucado. É formar um coágulo, tá certo? Se esse coágulo se forma dentro da nossa veia, sem causa aparente, por conta de algum desequilíbrio entre esses dois sistemas. Um que fabrica e outro que previne, né, que desfaz o trombo, a gente tem a formação de uma casquinha de machucado. Alguma coisa semelhante a uma casquinha de machucado dentro da veia. Ou seja, forma um trombo que causa uma trombose, tá certo? Só que no nosso corpo a gente tem artérias e tem veias. Tudo começa lá no nosso coração, que é a bomba, que é o motor da nossa circulação, que leva sangue pra todas as partes do nosso corpo, principalmente pras pernas, através das artérias. Esse sangue volta pra poder circular pelas veias, tá certo? Algumas trombofilias vão afetar só as veias, mas as veias, outras trombofilias vão afetar mais as artérias, ou podem afetar as artérias também. Então vamos lá. Quais são as principais? A mais comum é a deficiência do fator 5. O fator 5 de Leiden é um fator da cascata de coagulação que eu te falei, que tem mais de 10 fatores. Ele é o do meio ali, é o número 5. O nosso organismo, dependendo da herança de pai e de mãe, pode vir com a mutação no gene que fabrica esse fator. E esse fator, se ele é feito de uma forma errada, ele não vai fazer a coagulação certa. Imagina, por exemplo, eu sei que ficou meio confuso, deixa eu te explicar. Imagina uma chave errada. Se você tenta abrir uma fechadura com a chave errada, a fechadura não vai abrir. Então se eu tenho uma deficiência do fator 5 no gene que fabrica ele, então esse fator vai vir alterado de fábrica, ele vai vir errado de fábrica, e aí vai ter o quê? Um distúrbio em toda a cascata. Se ele é a metade do caminho ali, o fator 1 que ativa o 2, que ativa o 3, que ativa o 4, chega lá no 5, não vai acontecer como eu previa. Então ele pode tanto causar um distúrbio para mais, ou seja, o sangue ficar ralo demais e não coagular, quanto para menos, ele pode ficar viscoso demais e coagular demais. Então a alteração na cascata de coagulação, quando ela acontece o fator 5, é o que eu quero que você entenda a mensagem que eu estou passando. Que tanto a pessoa pode ter risco de sangramento, quanto ela pode ter formação excessiva de trombos pelo corpo. Porque a chave, que é o fator 5 para poder prosseguir a cascata, ela não foi codificada de forma certa. Essa é a tromboferia mais comum. Então, geralmente ele aumenta o risco da trombose no segmento venoso, nas veias, no nosso corpo. A pessoa pode ser só portadora desse gene e passar para os filhos e não manifestar a doença, ou ela pode ser portadora da doença. A gente chama isso de homozigoto e heterozigoto. Ou seja, a gente tem alguns genes no nosso corpo. A gente tem a herança de pai e de mãe. Se você tiver só a herança de um dos dois, pode ser só um portador. Se você tem a herança dos dois, a chance de você desenvolver a doença é muito grande. Tá certo? Então, o portador pode passar para os filhos e não ter a doença. E aquela pessoa que tem realmente a manifestação clínica, ela além de passar para os filhos, ela vai sofrer, ela vai ter durante a vida, pode ter algumas manifestações. Agora, Antônio, vamos para as próximas. Proteína C e proteína S. O que é isso? São duas proteínas que participam, além dos fatores que eu te falei, fator 1 e fator 2, são proteínas que fazem parte da cascata de coagulação. Elas mantêm alguns fatores, por exemplo, o fator 8, sob controle. Então, pessoas que têm deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, também têm o quê? A cascata funcionando de forma inadequada. Ela pode ter tanto risco aumentado de sangramento, quanto risco aumentado de fabricação de trombina. Porque a cascata está toda bagunçada. A cascata não está funcionando de forma correta. Tá bom? E aí, pessoal, o que é a deficiência do gene da antitrombina? A antitrombina é outro componente que também trabalha na cascata de coagulação, a trombina. Tá bom? Trabalha, por exemplo, equilibrando esses dois sistemas, aquele que fabrica e aquele que degrada o trombina. E o gene, que é a forma onde essa trombina é fabricada, se ele vem diferente, também a gente tem distúrbios de coagulação. E essa, talvez, pessoal, seja a alteração que causa o maior risco de trombose. Aumenta de 25 a 50 vezes a pessoa que tem mutação desses genes, de ter uma alteração, seja ela para cima ou para baixo na coagulação. Uma alteração discrásica. Principalmente uma alteração para mais, para mais fabricação de trombose. Para mais trombose. Tá certo? Então, esse gene é um nome difícil, o nome do gene. Não precisa vocês decorarem isso aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam? A gente vai ver... Isso aqui é fazer um ovo de páscoa. A forma é o que? É um círculo. Se você tem uma estrela, a forma é uma estrela, você pode até fabricar alguma coisa de chocolate. Mas não vai ser um ovo de páscoa. Mesma coisa é o gene. O gene é a forma que codifica a antitrombina. Se a forma está diferente, então aquele produto que vai sair dali é uma coisa alterada. Ou seja, vai alterar também a cascata de coagulação que depende dela. Agora vamos para a síndrome do anticorpo antifosfolipida. O que é isso? É uma doença, dessas todas que eu te falei, talvez seja a principal que altera tanto nas artérias quanto nas veias. A síndrome do anticorpo antifosfolipida, por exemplo, é uma manifestação do nosso gene, aonde ele produz alguns anticorpos no nosso corpo. E esses anticorpos fazem várias alterações e uma delas é o quê? É aumentar o risco da trombose tanto nas artérias quanto nas veias. Essa, pessoal, é a tromboferia que tem maior chance de dar problema. Por quê? Porque ela afeta os dois sistemas, tanto as artérias quanto as veias. Então a síndrome do anticorpo antifosfolipida aumenta a chance, por exemplo, da mulher ter aborto, da mulher ter trombose arterial, da mulher ter trombose venosa durante a gestação. Por isso que muitas vezes o tratamento para ela, a gente não usa só medicações que tratam as veias, que são os anticoagulantes. A gente às vezes precisa usar junto um antiagregante plaquetário que favorece, que trabalha principalmente no segmento arterial. Então a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, assim como todas essas outras quatro doenças que eu te falei, todas elas têm alterações no sistema venoso, aumenta a chance de trombose, aumenta o risco de discrasias, que são as alterações na coagulação do sangue. Mas a atenção principal da síndrome do anticorpo antifosfolipídio é porque ela também altera o sistema arterial. Então existe o risco da trombose arterial que é bem mais grave que a venosa. Sabe por quê? Porque a trombose arterial, a artéria, como ela sai lá do coração e leva, segue para a perna, ela leva oxigênio, leva nutrientes. Então quando eu tenho uma trombose arterial, a perna não recebe oxigênio. E se você, por exemplo, prende a respiração, você só vai conseguir ficar algum tempo sem respirar. Você não vai conseguir ficar 10, 15 minutos sem puxar o ar, sem respirar oxigênio. A perna vai aguentar também um período determinado de tempo, cerca de 6, 8, talvez no máximo 12 horas sem sangue. Por isso que a trombose arterial é muito grave, tá certo? Então pessoas que têm essa trombofilia correm sim risco de amputação, porque se a perna fica sem oxigênio, as células morrem. Se passar muito tempo, pode até mesmo perder a perna. Já a trombose venosa, que eu falei, que infelizmente é a mais comum, ela existe o risco de amputação? Antônio, até existe. Só que o risco é bem menor. Só em condições graves, chamadas de phlegmasia, que isso pode acontecer. Na maioria das vezes, como a artéria está levando o sangue oxigenado, né? E a dificuldade que ele tem é de sair da perna, ou seja, ela foi nutrida, ela está respirando, mas esse sangue se acumula ali, porque a veia fechou e aí a perna fica inchada. Ah, Antônio, então a venosa é tranquilinha? Não, não é, porque esse trombo, né? Pode soltar dali, parar lá nos pulmões e causar uma embolia pulmonar. Então as duas tromboses, tanto a arterial quanto a venosa, são perigosas e são importantes de cada um a sua maneira. A arterial, ela é perigosa, principalmente porque ela ameaça a viabilidade do membro, ela aumenta o risco de amputação e a venosa, embora tenha esse risco, né? Em menor quantidade, o problema grave dela, o problema maior é esse trombo para os pulmões e causar uma embolia, falta de ar e a pessoa não resistir a essa falta de ar. Tá certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouco dessa revisão geral sobre as trombofilias. Marca alguém aí nos comentários para poder aprender junto com a gente, compartilhar essa informação, tá certo? E deixa também o que você achou, seu comentário, para a gente saber o que você está achando aí do outro lado.